Eu vou rifar meu coração Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo eu vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não importa a pobreza Quer alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vendê-lo a quem der mais Ele não é vagabundo Com sentimento profundo Quer carinho, amor e paz Amanhã mesmo eu vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não importa a pobreza Não importa a pobreza Quer alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vendê-lo a quem der mais Ele não é vagabundo Com sentimento profundo Quer carinho, amor e paz Não importa a pobreza Não importa a pobreza É que eu vou sair O que é o que é o que é?